Com a idade que eu tenho e o meu marido quase com 90, dá jeito ou não dá? Dá jeito até porque é gratuito. O Plano de Saúde Lisboa 65 Mais foi hoje apresentado pelo presidente da Câmara e a partir de 16 de janeiro vai beneficiar cerca de 130 mil lisboetas com mais de 65 anos. Nós temos hoje esta capacidade única no país, que é as pessoas chegarem à sua farmácia com o seu bilhete de identidade e inscreverem-se num plano de saúde único em Portugal. Esse plano de saúde é que as pessoas com mais de 65 anos têm acesso direto, gratuito, a um médico. Isto é um complemento enorme, sobretudo num país em que temos um milhão e meio de pessoas que não têm médico de família. Para os cerca de 5 mil cidadãos beneficiários do complemento solidário para idosos, o programa prevê o acesso a várias especialidades em parceria com a Santa Casa da Misericórdia. Essas pessoas estão numa situação muito vulnerável e são essas que nós vamos oferecer os óculos gratuitamente, que vão ter as consultas de higiene oral e que vão ter também as próteses dentárias gratuitas. E, portanto, isso vai também começar já este mês. Agora é só o seu bilhete de identidade. Agora é só o seu bilhete de dado. A inscrição no programa pode ser feita online e por telefone e permite o acesso direto a um médico 24 horas por dia, todos os dias do ano. Posso precisar, não é? Não sei o dia da manhã, não é? Porque quando tudo bem. Vamos lá ver se isso vai em frente que Deus quer que sim, porque nós já somos velhos e precisamos de um amparo. O plano de saúde vai ser implementado em 2023 e até 2025 está orçado em cerca de 1,5 milhões de euros anuais, dos quais 600 mil servirão para assegurar os serviços de teleconsulta e de assistência médica ao domicílio.